E aí, meus lindos! Então, vamos lá, 10 cápsulas frango, vamos ver se a gente consegue pegar aquele saco de frango lá. E quem estiver assistindo pelo YouTube, é só pra deixar claro que eu não tô fazendo muita live pelo YouTube, porque tá dando muito copyright de qualquer jogo, principalmente Fire Quiet, por causa das músicas. Tô fazendo mais live pela Twitch, então convido você que assiste pelo YouTube a assistir na Twitch, ou pelo menos dá um follow lá pra saber quando eu estiver online. Só clicar aí na descrição que o link da Twitch vai estar aí, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. 10 cápsulas e um emote. Vamos ver o primeiro. Ah, eu já tinha aberto um emote, né? Ele vem como brinde. Saudações. Só pra mostrar o emote que eu tinha ganhado o outro. Foi esse aqui que eu ganhei. Não sei se dá pra ver direito aí, tá cortando um pouquinho, né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos abrir as 10 de uma vez? Melhor, né? Ficar sem enrolação, né? Então, vamos lá. Opa! De cara! Um saquinho de frango, mano. Falam que vem coisa boa nesse saco de frango aí. 32, ó. 32, ó. 32 coisas. Yutical, gosto. Pentakale? Não. A gente já ganhou a Yutical porque a gente vai querer um Pentakale, né? Ari, raposa flamejante. É. Ari, porra, duas skins... Pô! Aí já não gostei. Skin do mesmo personagem não, mas tem que ser uma pacada pelo menos. Vamos ver. Volibir, é boa. Varos arcos celestes. E eu já tenho outra. Eu já tenho essa. É essa, como se a gente vai rodar, né? Pra pegar outra skin. Fiora de Jeitura. Hum, legal. Dreaming Gladiador. Eu acho bem, menos ou menos, essa skin. Eu não gosto de ficar enrolando, velho. Eu vejo muito vídeo que fica enrolando pra cacete. Pra... Pra rodar os bagulho. É que eu tava vendo que estava gravando mesmo, se eu só tava em live. Vamos, ó. Driver Locutura God. Aurélion Sol. Eu acabei de pegar essa skin aqui no baú. Pô, mano. Aí não. Zara Assombrada é legal. O Rick acabou de fechar o evento. God. Olaf Pentaquil. Hum. Projeto Eco é boa. Zilean de Jeit Shurima. Nem jogo de Zilean, mano. Bom, ó. Baron... É legal, mas eu já tenho uma. Eu já tenho do boss lá. Hakan Aurora Cosmic é boa. Foi a última que lançou, né? Ou é a primeira skin dele? Eu não sei. Mas é uma boa. X-Zo Gladiador. É, né? Catarina rei nos competentes. Legal. Orano Cupido Imortal. É uma boa skin. O Kong Dragão de Jade eu acho que eu já tenho. Não, não. Não tenho. Mas é uma boa skin. Delicaceiro é uma boa. Nice. Boa. Reinos Combatentes ou Caçadora? Mano, a gente já perdeu um, dois... Acho que umas quatro skins já nessa besteira de cair duas skins com um personagem só. Gragas do Mergulhador. Péssima skin. Muito antiga. Olha os traços. Dá pra ver daqui. Vladimir Vandu, né? Kenen Operacion Nôntico. Um dia, quem sabe, que se eu jogar de Kenen. Fiddle Sticks. Doces Trevosos. Veio duas do Fiddle. Eita. Lux Legendário de Aço. Eu já tenho a Elementalista que eu ganhei no baú, então... Oh, nice. Mais uma gema. E 1500 de essência laranja. Nice, ó. Vemos todas essas aqui. A Riot Kale com certeza eu vou pegar. Já vou pegar é agora. Nice. Duas do... Já vou coisar essa aqui também. E vamos abrir um sacola? Vamos ver. Tá bugado, ó. Vamos ver o que eu ia ver nessa sacolinha, tá? Nautilus, quebra-mundos. Pô, já tenho. Recarim, quebra-mundos. Né. Karma, Deusa do Sol. É uma boa. Trundle, quebra-mundos. Hum. Nas... Porra, veio todos os crema-mundos, basicamente? Nesse saco? Du. Mais um saquinho, hein? Pô, veio coisa boa aí, mano. Sai da Dama de Oro. Mano, não é uma coisa boa, velho. Vem uma coisinha boa, velho. Mano. Não, velho. Não. Não, mano. Que bosta, velho. Que saco é esse, mano? Mano, eu não gostei desse sacolinha aí, não. Mano, veio bem... Veio bem, mais ou menos, hein? Eu acho que não valeu a pena esses 10 baús. Não veio nenhuma lendária, velho. Nem nada. O máximo que veio foi isso aqui em época. Não, não. Não gostei, mano. Tirando essa do Draven, né? Que é 975. Ó, repetiu duas Ares. Cadê? Dois Fiddles. Veio duas... Duas Chaos. Chaco? Mano, nem joga de Chaco, tá ligado? Várias skinpests. Não, muito antiga. Não gostei. Essa é a minha conclusão. Não gostei dos baús. E esse é loiro. Não gostei dos baús, ó. Duas Nidalis também. Não sei qual era o melhor. Hum, não. Mas esse... Mano, a gente ganhou dois sacos de frango, velho. Só veio skin estranha. Só veio skin estranha. Vai, eu vou dar mais uma chance, hein? Quais baús? Capulou de frango, mano. Tem que vir uma coisa boa para compensar, vai. A última. Não, péssimo. Já tenho. Péssimo. Nossa. Tá fraco demais esse baú, mano. Hum. Então é isso aí. Quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, foi isso. Ganhamos dois sacos de frango. Abrimos onze... Onze cápsulas de frango. Veio muita skin para um champion só. Não veio muitas skins boas. Ainda mais no saco de frango que falaram que vinha muita coisa boa. O único que eu gostei mesmo foi da Riot Kale. Do Echo. E... Quem mais aqui que eu gostei? Da Jana, mas da Jana eu já tenho. Do Driven. Só, mano. Não gostei muito das outras, não. Não foi muito worth. Eu não jogo com aqueles champions. Ah, da Nidalee. Mas eu não sei qual das duas eu pego. Então é isso aí. Lembrando o convite para quem assiste pelo YouTube. Vai assistir na Twitch. O link está na descrição. Eu faço mais leve pela Twitch. E é isso aí. Valeu e... Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.